Com o rádio ligado Seu cantor preferido Com quem ela finge de ser o seu bem Seu cantor preferido Com quem ela finge de ser o seu bem Pra aquela dos olhos negros eu canto agora Pra ela quero mandar as mais lindas rosas Não desligue o rádio Escute a canção que eu fiz pra você Com toda emoção Não se preocupe Pode ter certeza que você já mora no meu coração Ao ouvir sua voz, quase deixa a comida queimar na panela E sonha acordada que vive com ele cenas de novela Mas a sua voz vem do rádio que fica na sua janela E finge que ele naquele momento só canta pra ela Com o rádio ligado Cantando bem alto em frente ao fogão Sonhando que vive as histórias de amor que fala na canção Na sua cozinha Na sua cozinha, enquanto trabalha, ela escuta alguém Seu cantor preferido Com quem ela finge de ser o seu bem Seu cantor preferido Com quem ela finge de ser o seu bem Pra aquela dos olhos negros Eu canto agora Pra ela quero mandar as mais lindas rosas Não desligue o rádio Escute a canção que eu fiz pra você Com toda emoção Não se preocupe Pode ter certeza que você já mora no meu coração Ao ouvir sua voz, quase deixa a comida queimar na panela E sonha acordada que vive com ele cenas de novela Mas a sua voz vem do rádio Mas a sua voz vem do rádio que fica na sua janela E finge que ele naquele momento só canta pra ela Ao ouvir sua voz, quase deixa a comida queimar na panela E sonha acordada que vive com ele cenas de novela Mas a sua voz vem do rádio que fica na sua janela E finge que ele naquele momento só canta pra ela E finge que ele naquele momento só canta pra ela